O Ministério da Saúde dá início hoje a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Oi Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Luciana, bom dia a todos. Nessa primeira etapa da campanha, que vai até o dia 2 de maio, serão vacinados os idosos com mais de 60 anos e também os trabalhadores de saúde. Em uma segunda etapa, que vai de 3 de maio a 3 de junho, começará a imunização de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidade, também com deficiência, entre outros grupos prioritários. No caso das crianças, desse público-alvo, é importante dizer que aquelas que vão tomar a vacina contra a influenza pela primeira vez, devem tomar uma segunda dose 30 dias depois. E para esta campanha, foram distribuídas cerca de 80 milhões de vacinas contra a gripe influenza. A meta é imunizar 76 milhões de pessoas desses grupos prioritários. O Ministério da Saúde, com isso, espera reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde pública, já que a vacina previne as complicações da gripe. O secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo Medeiros, fez uma convocação para que a população vá aos postos e tomem a vacina. Vamos ver. Nessa campanha aqui agora da vacinação da influenza, não temos apenas o grupo etário infantil, temos também o grupo etário dos adultos e também dos trabalhadores de saúde. Portanto, você que faz parte do grupo etário convocado pelo Ministério da Saúde, vá ao posto de vacinação e tome a sua vacina. Lembrando sempre que vacinar é um ato de amor.